Um problema antigo que afeta Nanuque são os animais soltos em via pública, principalmente os cães. Além de rasgarem o lixo, os animais acumulam doença e provocam acidentes de trânsito. Mas desta realidade vai mudar assim que o canil municipal ficar pronto. A obra já foi iniciada esta semana. O canil está sendo construído no Horto Florestal, fora da área urbana de Nanuque. Além de cães e gatos, o local vai receber animais de grande porte. Nós identificamos que está havendo um surto muito grande de animais soltos na rua, animais de pequenos portes, animais também de grande porte. E nós estamos aqui na área do Horto Florestal, uma área da prefeitura, construindo o nosso canil municipal, que já era uma necessidade preemente já há muito tempo. É uma necessidade não só da nossa comunidade, como também da prefeitura, de estar resolvendo esse problema que tanto aflige a nossa população. Então estamos construindo aqui, inicialmente, três áreas para os animais de pequenos portes, onde a gente vai recolher os cachorros, separar o masculino do feminino. E também aqueles animais que estiverem adoentados vão ser isolados. E, de imediato, cada animal masculino vai sofrer uma intervenção de castração química. Não é uma cirurgia, é apenas uma injeção, que deve ficar em torno de dez reais cada injeção dessa, que a gente vai estar adquirindo. Esses animais vão ser recolhidos, vai haver um cuidado com os veterinários. E também a prefeitura está fechando uma parceria com a Dote, que vai fazer o trabalho social de tentar, depois que esses animais tiverem cuidado, tentar adotar, conseguir pessoas sensibilizadas com essa situação, para adotar os animais que nós temos aqui recolhidos. E isso aí vai resolver um grande problema que nós temos hoje, que é a questão do nosso lixo. Os animais estão rasgando os nossos lixos, então está gerando uma calamidade total em nossa cidade. Então, isso aí, a construção já está sendo iniciada aqui. Dentro de poucos dias, a gente já vai começar a recolher esses animais nas ruas. Até a obra ficar pronta, o prefeito pede a colaboração da comunidade em não deixar os animais soltos. O comunitário exige, nós precisamos e muito também da colaboração, da parceria de toda a comunidade. em cuidar do seu cachorro, evitar que esses cachorros se soltem nas ruas. E que assim que esses cachorros forem recolhidos, que procurem as entidades responsáveis da prefeitura para estarem recebendo esses animais de volta. E nós precisamos também muito da cooperação. A gente está com o trabalho de manter a nossa cidade cada vez mais limpa. E a gente tem notado que a comunidade ainda não encarnou esse espírito de manter, de manutenção da nossa cidade limpa. Os nossos comerciantes ainda continuam não colaboradores. A nossa Santos Dumont acaba de passar os nossos caminhões de lixo, de recolhimento de lixo. Eles depositam fora do horário os seus produtos. Então nós precisamos agora que cada um morador, cada um cidadão, faça o seu papel também de fiscal. De fiscal da nossa cidade, fiscal da natureza. Para que nós, unidos, possamos criar uma cidade melhor para todos nós vivermos.